E aí E aí Está nevando, né filho? Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Dia 31 de dezembro e eu recebi a visita mais esperada desse ano inteiro, que é a minha família que mora lá em Goma. O irmão do meu marido, aí vem a minha cunhada, minhas sobrinhas, que elas estão lindas enormes aqui, a bictitinha já está grande e dá vontade de esmagar ela, que ela é muito assim, buchachudinha assim. E a minha cunhada, ela é muito prendada na cozinha, ela trouxe um peru gigantesco, trouxe empada, trouxe suco, trouxe bolo e eu tô com vergonha que não fiz nada. Olha aqui o tamanho desse peru aqui. Ela veio assando no forno dela, que eu falei assim que no meu forno não entra. Aí ela ainda fez empada. Esse aqui o molhinho para colocar no... acho que no peru, se não me engano. Aí ela trouxe suco, chicha morada, que é suco lá do peru, que é de milho roxo. E aqui tem uma costela de porco ou pernil, não sei, tem que perguntar direto a ela. E a gente vai assar no forno. Ainda tem esse bolinho aqui, que ela trouxe também. Olha só, kawaii. Não sei o que que é isso, mas é muito bonitinho de Natal. Ainda tem outro panetone também. Fala oi aqui. E tá? Olá! Liola! Ah, não fica com vergonha não. Fala oi. Fica isso bonitinho. Asami, Arimi, Nerimi. Elas não são assim quietinhas, né? Elas estavam correndo para lá e para cá. Só agora que parou. Kawaii. E olha o tanto de neve que veio junto com a minha família. Mentira, mas hoje já estava previsto para nevar bastante já. Ai, que lindo. Juro, eu também quero. Ó, ó. Eu também quero. Olha. Judei, judei. Judei, judei. Judei, judei. Judei, judei. Judei, judei. Judei, judei, judei. Peguei, peguei, peguei. Não, eu vou derrubar aí. Ó, ó. Tá nervando, mas aqui eu não tô conseguindo pegar. Ai, quiseram descer. Estamos aqui agora, comendo neve. Vamos na casa aqui dos amigos e olha que temos... Você abre, eu não sei abrir essas coisas chiques. Vão PCs e Facebook e Facebook. Vãoreck e Facebook então. Vão硬izar na casa. Vão cháver? Vão rar do que venha aqui? Ó, vamos lá. Ó, vamos lá. Há bonitas. Vão pente pente? Vão rar do que porerm評 celle do bai do pente e de novo. Sem pen chances de ver, né? Então... Live! Tento existirar! Só um pouquinho só para dar para a galera Aqui, olha Feliz Ano Novo Dia 1º de 2021 E a gente veio no Takejima Aquele templo bonito Que uma vez que a gente tem que atravessar a ponte Já são 4h30 E está escurecendo Mas a gente veio aqui com a família Aproveitar um pouquinho Agradecer para o templo Para que vá tudo certo durante esse ano Então trouxe vocês e vamos embora juntos Música 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 Só que agora a partir dessa ponte aqui vai estar ventando muito Então a gente vai sair correndo porque está muito frio Para finalizar o nosso passeio, viemos aqui no Yakniko Está gostoso, Mika? Estou tomando minha sopinha, Mika, daqui a pouco ela vai... Tá, vou tirar a carne, ela está indo pegar laranja Está gostoso, filho? Temos aqui salmão e as carnes engafadas E aqui estão os amuletos da sorte E esse daqui para a vida longa da Mika e do Diego Eles que escolheram uma tartaruguinha E esse daqui foi o Yuriu que escolheu que ele é para trazer sorte Aqui tem o Cândido Yuriu O nome dele se escreve assim, essa letra aqui Bom, os vlogs já estão um pouco bagunçados Mas eu vim aqui me despedir de vocês Muito obrigada por assistir até aqui, tá bom? Se você é novo, convida você se inscrever Me deixa o like para o meu Gizarro, tá bom? E ainda tem continuação dos vlogs dos feriados Que vem por aí, bom? Então é isso, um super beijo E até o próximo vídeo Tchau! Mira aqui Mostra Mostra seu Esse daqui é minha tartaruga Fala bye 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 bye